O Natal está chegando e com ele as delícias tradicionais da época. Dentre tantas, o Panetone, queridinho por muitos e odiado também. Mas não dá pra negar, eles viram febres nesse período do ano. A origem do Panetone ainda é um mistério. Das histórias contadas, o mais provável é de que ele tenha surgido em Milão, na Itália, entre os anos de 1400 e 1500 por um padeiro chamado Antônio. Esse pãozinho doce, delicioso, com frutas cristalizadas e uva passas, passou a se chamar Panetone, ou seja, pão do Antônio. Com o decorrer dos anos, esse pão maravilhoso passou a se chamar Panetone e foi comercializado em todo o mundo. E a cada ano, ele é inovado. E essa tradicional receita está cada vez menos usada, porque agora é tudo muito gourmet. E a Letícia, ela é uma especialista em mudar a cara do pão. Letícia, é o primeiro ano que você está colocando tudo mais gourmet. Isso, é meu primeiro ano. Eu comecei na Páscoa, agora é meu primeiro ano de Panetone. Menina, quanta coisa gostosa. Olha só, esses vídeos na rede social da Letícia, olha que maravilha. Menina, você tem que ser presa por abuso, o que é isso? Nada, tem que todo mundo dar uma engordadinha no final do ano, Natal não tem jeito de fazer dieta não. E vem cá, estou vendo aqui, o que você vai preparar? Você vai preparar um desses da sua rede social? Vou, vou fazer um de leite ninho com brigadeiro. Conta para mim aqui os ingredientes, começando lá da pontinha. Então, esse aqui é o brigadeiro de leite ninho, esse aqui é brigadeiro de prestígio, a bolacha, brigadeiro tradicional, chocolate derretido, bolacha triturada, esse aqui é o brigadeiro tradicional, prestígio, mousse de leite ninho, brigadeiro de óleo e leite em pão. Vem cá, aqui o que foi que você teve que inovar? Esse brigadeiro de bolacha, por exemplo, foi você que fez? Você já compra pronto? Não, todos os ingredientes fui eu que fiz. Então, o brigadeiro, aquela receita que a pessoa tem em casa, pode aproveitar aquela receita? Pode, pode aproveitar, inclusive pode colocar qualquer tipo de recheio que você quiser. E esses docinhos, tanto o prestígio, tanto o leite ninho, pode ser daquela latinha que já compra pronto? Pode, pode sim, só enrolar. Exatamente. E aqui também, eu estou curiosa, é com esse brigadeiro de bolacha, como é que você fez ele? Esse daí, brigadeiro de panela tradicional, só que aí ao invés do chocolate, a gente coloca a bolacha. E estou vendo que você está tirando o miolo do panetone. Isso, aí a gente tira o miolo e depois coloca o recheio aqui dentro. E aí tem que tirar todo esse miolo? Isso, tem que tirar todo o miolo, não pode deixar encostar no fundo, porque senão vaza na parte de baixo. Faz uma tampinha para depois você colocar em cima. Tem que ter muita delicadeza, senão vai se esfaralar tudo. Tem, tem que ter. Primeiro passo. Aí você pega o recheio e vai colocando. Vai começar por quê? Pelo brigadeiro tradicional. Coloca até a metade, depois a gente vem com outro recheio, que é esse aqui, mousse de leite ninho. Termina de encher o panetor. Aí vai até a tampa? Até a tampa. Pode encher bem, fica bem cheinho. Como é que você prepara essa mousse de leite ninho? Esse mousse de leite ninho é feito na batedeira. Leite condensado, leite em pó. Vai batendo. Vai batendo. Aí dá uma apertadinha na tampa e encaixa aqui do jeitinho que tava. Olha isso. Agora é só decorar. Vamos lá? Vamos lá. Criatividade já tá pronto. Isso, já tá pronto isso daí. E olha só, morango, um docinho de quê? De leite ninho, esse daí. E o que você tá colocando agora aí? Um granulado. Um granulado belga. Agora vamos para o segundo panetone, o de brigadeiro de bolacha recheada. Com biscoito recheado. E o panetone de bolacha recheada tá prontinho. Tá prontinho. Pra finalizar, um panetone de doce de coco, pra adoçar ainda mais o nosso Natal. Hum, é de encher os olhos e a boca d'água. Hora de experimentar esses panetones que parecem estar maravilhosos. Leite ninho com brigadeiro. Monamur. O que é isso, Letícia? Gostou? Apelação. Esse daí é o mais tradicional. Todo mundo gosta só desse. É? É. Tchau pra vocês e Feliz Natal. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira.